Música Salve galera, bem vindo a mais um vídeo do canal Mano, hoje nós vamos falar dos meus carros Eu parei de empinar, comecei a fazer show de carro de pouquinho em pouquinho De repente, um monte de gente ligando e nós estamos acelerando Queria agradecer ao pessoal que está me acompanhando aí Obrigado pelos likes, comentários Se for fazendo comentário, for perguntando, eu vou respondendo conforme posso Vai dando certo e vamos que vamos Eu quero falar o que aconteceu com a Suprema, porque eu estou com o Ômega Que muita gente que sabe, que me acompanha aí, sabe que eu gosto mais da Suprema Mas infelizmente, a Suprema deu um BO, vivia quebrando e quebrando E o Christian me chamou para fazer o Cadeira Elétrica do Domingo Quente Falou, meu, você tem que fazer o Cadeira Elétrica para nós, vai voltar Não, demorou Só que vai ter um evento tal dia E eu estava com o Ômega em casa Normal Ômega Tudo original Eu falei, e agora? E a Suprema não ia dar tempo Porque fazia muito tempo que ela estava guardada Tinha quebrado o motor, quebrava, quebrava e eu abandonei ela Aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? E foi chegando o dia, chegando o dia Aí ele me ligou Falou, e agora, velho? Está tudo certo para domingo? Eu falei, nossa, domingo? Já, e agora, velho? Domingo Aí eu falei, não, beleza Domingo eu estou lá Aí eu comecei a mexer na Suprema Tinha muita coisa Faz muito tempo que ela estava parada Aí Sábado Sábado da tarde E eu já estava desesperado Show marcado O que eu fiz? Peguei o meu Ômega de rua Quatro cilindros Fui lá no Alain Mexi no carro E preparei Original o carro Fui, comprei um spray Pintei as rodas de vermelho Para dar uma disfarçada Ômega azul com as rodas vermelhas Aí fomos, fizemos show e tal No finalzinho Bati o carro O carro não tinha nada de preparação Aí Batemos Mas deu tudo certo Ninguém se machucou O Du estava lá Deu maior força também O Du gordão Ajeitamos Foi indo O MF Car deu um patrocínio para nós Arrumou, deixou o carro filé Aí hoje eu vou falar para vocês O porquê que eu parei a Suprema E porquê que eu deixei meu Ômega de rua Para manobra Então essa aqui é a Suprema Está abandonada Nunca mais andei com ela Aí no dia do evento lá Eu ia ficar com ela Mas estava desse jeito aqui Abandonada Aí agora que eu peguei aquele outro Que eu preparei ele Aí Não mexi mais nela E esse aqui é o novo Ômega Esse é o De agora Esse é os patrocínios O Paulinda Superbikes Cido Capacete Que o Dai Race Esses são os patrocinadores E esse é o novo Ômega Das manobras O que era azul Que teve a batida lá Que agora está aí Nos shows Área 43 Domingo Quente E os shows das Regiões aí Que a gente faz Sabe o que DK quer dizer? Doido Kong? Drifting King Drifting? É O que isso significa? O que isso significa?